O que fazer? Quais são as estratégias se nós temos um endométrio mais fino? Primeiro, vamos pensar que estamos numa fertilização in vitro, fizemos fertilização in vitro, temos nossos embriões e queremos transferir. Temos esses embriões, vamos pensar que estão congelados, então nós vamos focar 100% no nosso endométrio. Esse endométrio pode estar um pouco mais fino do normal. Quer dizer, por exemplo, que ele não chega a passar de 6 milímetros. Chegou a ter 6 milímetros e nós temos que definir se vamos transferir ou não. O que nós faríamos? Primeiro, estimular em ciclo natural e avaliar. Muitas vezes não há necessidade de estimular em ciclo natural se é que nós temos vários exames ou se já fizemos vários exames de ultrassom nessa paciente e sempre foram vistos endométrios menores a 6 milímetros. Essa paciente já sabemos que precisará de alguma ajuda. Muitas mulheres precisam, utilizam medicamento, tudo e o endométrio não cresce. Quando ela faz de maneira natural, ou seja, o folículo está fazendo um estímulo e esse estímulo vai direto do ovário que está do lado do útero, vai direto a esses níveis hormonais, às vezes são mais eficientes do que ela possa fazer via oral, transdérmica ou até injetável. Então, primeiro, tentarmos de via natural. Avaliar enquanto ele está no ciclo natural. Segundo, mudar o protocolo aumentando a dosagem. Utilizei X dosagem, vamos aumentar a dosagem. Muitas vezes esse aumento da dosagem não pode ser feito no mesmo mês. E precisamos recomeçar. Ai, doutor Júlio, mas vou perder mais um mês. Infelizmente sim, mas nossas taxas de gravidez hoje são muito boas. São taxas de gravidez altas e maiores a 50%. Graças a Deus, são os números que temos de 2017. Taxas de gravidez de 50% ou mais. Por quê? Às vezes eu demoro 2, 3, até 4, 5 meses em conseguir um endometrio ideal. Ah, doutor Júlio, mas por que tanto ênfase? Porque em geral eu não tenho muitos embriões. Por que não tenho muitos embriões? Porque minhas pacientes, em geral, são aquelas que já fizeram muitos tratamentos, não conseguiram. Aquele tratamento comum, convencional, que você faz e vai e transfere tudo. Em geral, minhas pacientes, elas precisam de cuidados um pouquinho além disto. E elas chegam depois de já ter feito 1, 2, 3 vezes. Claro que temos pacientes que fazem por primeira vez com a gente. Mas temos muita experiência nessas pacientes com maior complexidade. Pelo qual o esforço para ter um endometrio melhor, quando temos pouquinhos embriões, selecionamos embriões, fizemos várias captações para conseguir 1, 2 ou 3 embriões bons, é totalmente diferente do que uma mulher que consegue 6, 7 embriões numa única tentativa. Então, focamos muito no endometrio. E é aqui onde temos bastante paciência para que o endometrio realmente esteja bonito para que eu possa transferir um embrião bom. Então, primeiro, mudar o protocolo, ir para natural ou aumentar a dosagem. Doutor, aumentamos a dosagem, mas os níveis hormonais ainda não aumentam. Temos que avaliar realmente o que nós estamos fazendo. Hoje, temos pacientes que utilizam dosagem via vaginal, estradiol via vaginal, por exemplo. Por quê? Porque a via vaginal tem uma absorção que vai diretamente ao útero. É por isso também que a progesterona se utiliza de maneira vaginal. Ela incomoda um pouquinho mais, mas a concentração dessa absorção do medicamento vai ter um efeito muito maior aí no útero do que quando você toma via oral, passa pelo fígado e depois vai na corrente sanguínea. Vias de administração. Se fizemos via oral, podemos passar para transdérmico. Se fizemos transdérmico, podemos passar para injetável ou até para via vaginal. Então, são todas as vias possíveis. Às vezes, usamos combinadas também. Muito interessante os resultados. E um dos temas importantes é saber, às vezes, qual é o nível hormonal, saber se a absorção via oral está muito baixa, aí vamos para transdérmico. Porque não toda mulher vai absorver igual um medicamento transdérmico do que outra mulher via oral. A via oral, não todas absorvem igual. Não todas têm o mesmo metabolismo. Então, sim, nós fazemos uma avaliação dos níveis hormonais, principalmente nos casos de maior complexidade. Eu faço em todas, mas não é que necessariamente todas vão precisar dessa avaliação. Segundo, outras coisas que podem ser utilizadas. Vassos dilatadores. Vassos dilatadores são alguns comprimidos que te utilizam. Em geral, tem, sim, muitos sintomas secundários. E são todas terapias alternativas. Vassos dilatadores para que cresça o endometrio é uma opção. Aspirina. Aspirina em baixa dosagem se utiliza também. Anticoagulante, como injetáveis, né? Como a heparina, por exemplo, também é outra terapia que se utiliza. Estimulação do endométrio, como se fosse uma pequena biópsia, que se chama scratin endometrial. Fazemos um estímulo no final do ciclo prévio ao mês que nós queremos transferir, para dar uma inflamação que produza uma reação, diríamos uma reação inflamatória, ou seja, uma estimulação das células para que cresça e que no mês seguinte você tenha um endométrio mais espesso. Algumas mulheres funcionam, em outras mulheres não funcionam. Então, todas essas estratégias, hoje, não existe uma que seja, faz aquilo que aquilo vai resolver. Outra opção também seria estimulação das células com estimuladores de colônias. Hoje, existem já alguns produtos que a gente pode utilizar dentro do útero, tentando estimular esses endométrios. Muitas mulheres, sim, vão ter bons resultados, principalmente aquelas que têm endométrios muito finos. Tem outras que a gente testa, utiliza doçadas maiores, doçadas menores, estimuladores por via injetável, estimuladores direto no útero. Às vezes, não temos bons resultados. Então, todas essas terapias, infelizmente, no endométrio, não há uma que seja a ideal. Muitas pacientes vão testar umas, não terão resultados, outras vão testar outras, não terão resultados. E, às vezes, utilizando uma pontual, ou às vezes até indo no natural, sim, elas têm ótimos resultados. Então, o médico tem que ir vendo, tentando avaliar qual é teu protocolo, qual é teu endométrio, qual parece ser teu perfil, e aí ele ir definindo. Mas não adianta usar tudo de uma vez, infelizmente, temos que ter paciência com o endométrio. Então, e aí vocês que estudam muito, devem ter ouvido já também de utilizar o plasma rico em plaquetas, também é utilizado, são todas maneiras de estimular o endométrio para que essas células possam crescer. É muito difícil, então, seu médico é que vai definir, Doutor, estimulamos, fazemos scratching, muda a maneira de tomar medicamentos, fazemos a estimulação mais rápida, fazemos a estimulação junto com folículos, fazemos a estimulação só dos folículos e que o endométrio cresça, porque eu tenho um nível hormonal muito alto. Então, são todas opções, estratégias para conseguir melhorar esse endométrio. E aí 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 E aí